Bem-vindos ao meu canal Aroma Tropical E hoje eu mostrando pra vocês o catálogo novo Do Boticário Que vai de 19 de agosto A 29 de agosto Ciclo 12 De 2021 A capa está maravilhosa Com a Helena Furtado Achei linda a capa Pra falar da nova linha da Make B Retinol H+, a primeira base do mundo Com exclusivo duplo retinol E FPS 80 E toda a linha Make B Com 20% de desconto Achei muito bonito o ciclo E atrás Na contra capa Os novos Egeo Que o Boticário vai lançar O Egeo Beat Que vai ser esse azul Esse azul maravilhoso 90ml cada um O Beat, o azul e o Hit, o amarelo O Beat masculino Tá, com o Kevinho Ó O MC Kevinho Que vai fazer a propaganda do perfume E o feminino O amarelo A Lecha A Lecha A Lecha, a cantora Vai fazer o comercial do perfume Tá Eu amei esses lançamentos Tá O masculino Eu não liguei tanto Achei mais do mesmo Sabe Eu senti aqui cada um Pra contar um pouco pra vocês O masculino O Beat Eu achei o mesmo cheiro De sempre Tá Nada de novo Mais do mesmo Agora o feminino Eu adorei Muito gostoso o cheiro Tá Eu achei um cheiro Bem frutado Achei que tem cheiro De tangerina Sabe Um cheiro bem cítrico Com esse amarelo Maravilhoso A cara do verão O feminino O Egeo Hit Eu amei Tá Tangerina Bem cítrico Bem frutado Eu adorei Eu acho que vai fazer sucesso O feminino Viu Agora o masculino Não liguei muito não Pro cheiro Tá Eu achei mais do mesmo Minha capa Eu achei linda Com a Ana Furtado Tá Fico feliz Que ela esteja Recuperada Da doença Ela tem perfume Com a Jequiti A Ana Já trouxe a resenha Pra vocês Ela fez o perfume Com a Jequiti Antes de ter ficado doente E agora ver Ela tem na capa Do catálogo Do Bosticário Dá até um alento Pra gente Um conforto De saber Como que ela se recuperou Bem Da doença Então toda a linha Make Bialy Aqui dentro Olha que linda Muito linda a foto Da Ana Furtado Tá Olha a Make B Aqui Base Protetora Retinol Tá 24 a menos Ó 95,90 E a base Protetora Retinol Tá 95,90 24 a menos Cada uma Tá É duas vezes Mais colágeno Renovação celular Para a pele Ficar radiante E firme Em 15 dias Tá Muito linda Muito linda Essa nova coleção De bases Da Make B Gente Aqui temos O corretivo iluminador Ó Por 77,90 Reduz a aparência De linhas de desespiração Corrige Olheiras Imperfeições E aqui temos O batom líquido Preenchedor Ó R$ 13,00 a menos R$ 50,90 Tem essas cores E aqui O líquido Preenchedor Retinol R$ 50,90 Aqui o kit de pincéis Com necessaire R$ 99,90 Vem um pincel Para pó e blush Um pincel Esfumador Um pincel duplo Para delinear Um esponja De maquiagem E a necessaire Tá Olha Pó finalizador R$ 48,90 Pó banana Base líquida Vitamina C R$ 63,90 Batom cream mate R$ 43,90 Lápis para esfumar Os olhos R$ 44,90 Tudo com 20% Desconso A máscara para cílios R$ 79,90 A sombra líquida R$ 47,90 Femme Stram É tudo os lançamentos Então nesse ciclo O Boticário Está realmente Focando mais Na parte de maquiagem Tudo em promoção Se vocês quiserem É só tirar um print Esse catálogo Vai durar 20 dias De 9 a 29 De agosto Base cushion Toda a linha Make B Pó compacto Blush Paleta Palete Dú de contorno Fixador de maquiagem Pincéis Tudo em promoção Batom cremoso Batom mate Batom hidratante Lápis labial Tudo Tudo Com 20% De desconto Glótulo labial Batom líquido Mate Batom cushion Batom líquido Metálico Batom líquido Vinil Batom líquido Diamond Aqui tudo Promoções Primer Lápis para olhos Pigmento Lápis 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 Chanfrado As palates Tudo desconto Para vocês Linha da Manu Gavassi Também Tá Da Intense Com muitos descontos Aqui para vocês Agora essa parte Aqui já não tá Tá De perfumaria Aqui tá Com promoção Make Biscine 20% De desconto A linha Boutique Não está Com promoção Aqui Aquela promoção Se leva Dois Tem desconto Aí os novos Egeus Egeu Beat Vamos ver o que rala Do beat Do masculino É o contraste De notas especiais Com fundo de madeiras Cremosas E coco Vai te deixar Viciado Nesse beat Eu cheirei Atrás do catálogo Ele E achei mais do mesmo Sabe Pelo menos em mim Não despertou Nenhum interesse Sabe No masculino Agora o feminino Achei muito gostoso Bem cítrico Pra mim É tangerina pura A incrível mistura De frutas amarelas E madeiras cremosas Traz uma fragrância Cheia de brilho E energia Para o rolê Kevin e Lesha Estrelas do funk Estão conosco No lançamento Das novas fragrâncias Egeo Beach E Egeo Hit Prepare-se Para brilhar no rolê Com o look De fazer o baile Todo parar Nem que o baile Seja dentro de casa Por causa Da pandemia Mas o feminino O Hit Além dessa cor Linda Amarela Eu não falei Que tinha Frutas amarelas Frutas cítricas Com certeza É a tangerina Porque eu senti Ele muito cítrico Gente Muito gostoso O feminino A linha Egeo Não estará Na promoção Nenhum Olha lá Botica 214 Estará na promoção Vamos ver Tudo R$139,90 Todos É todos R$139,90 De R$174,90 Por R$139,90 Todos os Botica 214 Menos o Dark Mind Olha lá O Dark Mind Continua R$159,90 Mas os outros Todos Estarão R$35,00 a menos Tá Florata Nada Vamos ver as perfumarias São aqui Esse batom Do Make B Do Glamour Fever R$11,00 a menos R$40,90 Eu acho que de perfumaria Não sei Se vai ter muita promoção Não Olha os Elizees Estão na promoção O Elizee Nui Deixa eu ver Se os Elizees estão É Os Elizees todos De R$249,90 De quase R$250,00 Por R$224,90 Estão R$25,00 a menos Os Elizees Tá E os cremes Acetinados R$15,00 a menos De R$99,90 Por R$84,90 Ó O kit presente Elizee Tá R$235,90 Tá R$59,00 a menos Ó Se você leva o kit Vem a frasqueira O creme acetinado De 50 gramas E o Elizee O de Parfum De 50 ml O kit tá R$59,00 a menos Tá compensando E os perfumes Estão todos R$25,00 a menos Tá De 250 por 225 E o creme De 100 por 85 Né 15 a menos Os Sucks Estão bem O Splash Do Sucks Tá De 75 por 67 reais E o creme Estão bem De 100 por 85 Né E aqui O creme acetinado Para as mãos R$32,90 Os olhos corporais De 79,90 Por 63,90 E o aerosol Se você levar 3 Sai cada um Ao invés de 29,90 Se você levar 3 Sai cada um Por 19,93 Tá Então De perfumaria Tá na promoção A linha Elizee Que eu falei Para vocês Ah Esqueci de falar O preço dos Egeus Novos Né gente Desculpa Os Egeus Novos Já entra No catálogo Por 19,90 Cada um Tá 110 Né 110 reais O masculino 110 O feminino Tá Eu estranhei Não virem Na promoção Né Porque Todo lançamento Do Boticário Tanto do Boticário Como na Natura Na Jequiti Né Todo lançamento Eles lançam Com promoção Né Eles lançam Vem com promoção Achei estranho Eles lançarem Sem promoção Já R$109,90 Né Mas E os outros Egeus Também não estarão Então na perfumaria Temos toda a linha Boticário 214 Menos o Dark and Mind Né Todos os Boticário 214 Com R$35 A menos Tá compensando Muito Quem é fã Dos Boticários Gente Tá compensando Os Elizees Né R$25 A menos Os Elizees Também Estão compensando Quem é fã Dos Elizees Né Linha Lili Nada Os Boticário Collection Nada Os Make B Estão R$40 A menos Make B Gold Make B Rosé Os dois Make B Estão R$40 A menos E aqui As distanções Né O creme Aveludado R$10 A menos R$39,90 Necessaire Prática R$11 A menos R$43,90 Os Boticário Collection Nada Né Porque já estavam Na promoção No ciclo 11 No ciclo passado Os Dreams Nada Os Intense Nada Os Lis Nada Linda Nada Capricho Tá Ó Brilho Labial R$17,90 Lápis Preto R$17,90 Máscara R$25,90 Pó Facial Antiacne R$33,90 Batom Mate R$15,90 Kit de pincéis R$47,90 Batom Cremoso R$15,90 E aqui Os Caprichos Estão Todos R$52,00 R$51,90 R$65,90 Por R$51,90 Os Caprichos Estão R$14,00 A menos O Day O Night Você levava Os R$2,00 Por R$101,90 Você leva Os R$2,00 Por R$80,90 Aqui O novo Também Esse Hello Stars Agora temos O Day O Night O Rock O Switch O Be Myself Eu tenho Os Superpoderes O Wish E o Hello Stars E o